Quer pegar umas dicas de como editar vídeos pelo seu celular? E se eu te disser que não existe o aplicativo perfeito pra edição de vídeo? Ficou curioso? Quer saber um pouco mais sobre isso? Então puxa a cadeira, pega o lanchinho e assista esse vídeo até o final. Bom dia Brasil, boa noite Japão! Eu sou Wesley Senna e estamos começando um quadro novo por aqui Que é o Wesley Ensina Tem Wesley Ensina? Aí tipo, ensina, trocadinho Então já vai deixando o seu like, se você tá no YouTube se inscreve aí Se você tá no Instagram já me segue também, isso vai ajudar demais, fechou? Nesse vídeo eu vou te mostrar um aplicativo poderosíssimo de edição de vídeo E vou te explicar porque não existe o aplicativo perfeito de edição de vídeo Ah, vai meu, não existe mesmo o aplicativo perfeito Wesley Não tem aquele aplicativo que você mira a câmera, grava, aperta o botão e ele evita uns vídeos igual o seu, bicho? É, esse aí não tem não Mas vem comigo que eu vou te mostrar uns macetes e umas dicas de ouro, hein? De ouro, bicho! A primeira coisa que eu tenho que falar pra você é A partir de hoje, olhe diferente para o seu celular Porque a partir de hoje ele nunca mais será o mesmo Não existe o aplicativo perfeito Existe o aplicativo perfeito pra você E cada um tem sua peculiaridade Alguns tem uns filtros X, outros é um pouco mais dinâmico Outro é um pouco mais profissional em quesitos técnicos Hoje eu trago um aplicativo super poderosíssimo que eu uso no dia a dia A dica de hoje é o Videolip O Videolip é um dos aplicativos de edição de vídeo poderosíssimo que rolam aí no mercado Tem alguns outros, eu posso vir falar depois O Videolip foi o aplicativo perfeito que eu achei pra mim Eu uso ele há pelo menos uns 3 anos Eu acabei tendo uma afinidade muito grande com ele Lembrando que eu uso muitos outros Não é só o Videolip que eu fico Mas sem mais delongas, vamos abrir o aplicativo e se divertir Porque bicho é massa Bom, então vamos lá Vamos começar aqui do zero Então você abriu o Videolip, você vai estar nessa tela A gente vai apertar um maisinho E vai adicionar os nossos vídeos Você pode adicionar mais de um, tá vendo? Eu tenho um vídeo aqui específico, que é esse vídeo Prato Teve um dia que eu fiz uma captação Tá vendo? É um vídeo de 2 minutos e meio Então ele já tem alguns takes aqui dentro desse vídeo gigante, tá vendo? Aqui a gente pode notar que no cantinho, ó No lado esquerdo, a gente tem um timer, né? Esse timer vai mostrando o tempo de duração Então se a gente jogar tudo pra cá, ó Nosso vídeo tem 2 minutos e 26 de vídeo aí Um ponto importante, tá vendo esse pontinho vermelho no meio? É a agulha Tudo que tá passando na parte de cima aqui do Proview É onde essa agulha tá passando Então esse tracinho vermelho é muito importante pra você ter essa noção Ó, gravei em slow Já tá em slow Eu vou passando aqui um pouquinho mais rápido Pô, beleza Aqui eu mudo de plano, certo? Então beleza, eu vou pegar aqui, ó Aqui, ó Fechou Então aqui eu clico em cima do vídeo Arrasto aqui pro lado Sempre que você clicar em cima de alguma coisa As funções aqui embaixo vão mudar Então aqui eu tenho todas as funções do que eu posso aplicar em cima desse vídeo Uma delas é o dividir O dividir ele vai cortar Então eu apertei dividir, ele cortou Aquele vídeo inteiro de 26, eu vou picotando e ele vai virando takes, né? Então agora eu tenho dois pedacinhos Esse primeiro aqui que eu não vou usar Clico em cima dele Arrasto aqui pro lado e removo Então esse take aqui tá o... Quero ele até aqui Não quero que ele vá até o final Clico aqui de novo no vídeo Arrasto pro lado E dividir Cortei de novo Depois eu já quero vir cortando, ó Esse take do prato subindo Esse take tá legal Então eu vou começar bem daqui Se você pegar com os dois dedos e arrastar assim, ó Você pode redimensionar a timeline, tá vendo? Se eu aperto, seguro e abro Ele dá um zoom Se eu aperto e puxo Ele tira o zoom E aí te dá a possibilidade de ver o que tá acontecendo na timeline como um todo, né? Esse pedaço do meio, tá vendo? É essa sobra que eu não vou usar Clico nela e deleto Então se a gente vir aqui no comecinho, ó Já começa a ter um formato aí já, ó Primeiro take Segundo take Uma coisa legal também que você pode fazer Além de ficar dividindo É arrastar Ele deixa uma setinha Tanto pro lado esquerdo Quanto pro lado direito Então você pode clicar e arrastar também Quer ver, ó Pegar e arrastar, ó Se você pega e arrasta pra cá Ele vai comendo esse pedaço Esse trecho desse vídeo Então, ó Plau, plau Legal Gosto disso daqui Cortei Até aqui que eu quero Vamos lá Ah, aqui, ó Eu fiz um take de ponta cabeça Eu não quero ser tão conceitual Assim pra fazer um take de ponta cabeça, né Relaxa, fica tranquilo Tranquilo Tudo sob controle Lembra desse vídeo Quando eu captei ele Essas luzes aqui São outros dois celulares As lanternas ligadas, né Toma uma informação aí, Rogerinha Vamos espelhar ele Como é que a gente faz? Clica em cima do trecho que eu quero Muito importante você lembrar Quando eu clico Ele coloca essa bordinha em volta Mostrando o que selecionou Nessa função eu vou aqui embaixo Em transformar Tá vendo? E você tem uma opção de espelhamento, ó Então, ó Ó Ó que mágica Esse take, ó Ele vai começar Meio que aqui, ó Essa pegada Meio que pegando a bordinha do prato Então, vem Arrasto pra cá Tá, ó Ó, deu um flarezinho bonito Apareceu a mão ali Mas tudo bem Pô, legal, ó Tá vendo o celularzinho ali, ó Tá vendo ali? Tudo celular, velho Câmera, iluminação Edição Esse vídeo vai ser 100% Pelo celular Vou pegar Ah, eu vou pegar esse movimento Meio de lado, ó Então, eu vou começar Meio que daqui Onde ele já tá sumindo Tá vendo? Vou cortar Dividir Vou jogar esse pedaço fora E pegar isso aqui, ó Até aqui assim Beleza Aparentemente Dividir, certo? Aparentemente Daqui pra frente Eu não tenho mais nada Eu tô avançando um pouco Porque os takes estão slow, né? Pra não ficar Vai, você vai avançando aqui Com o dedinho, né? Ele vai Ó lá, ó De novo Celular lá no canto, ó Tudo feito pelo celular, velho Beleza Meio que isso Então fechou Paguei Daquele vídeo de dois minutos e vinte e seis Agora, se a gente jogar lá pro fim de tudo Eu tenho vinte e cinco segundos Certo? E ele resultou em um Dois Três Quatro Cenas Tem essa opção aqui no cantinho direito também Tá vendo? Tem um quadradinho As bordinhas Se você apertar Ele enche a tela Se você apertar nele de novo Ele volta Então vou encher a tela Dar um play aqui Ó Vamos assistir Se a gente for ver Ó, a gente já tem um vídeo Já tem uma coisa pronta Viva aí, né? Mas ele ainda tá muito devagar Tá vendo? Tá demorando Tá sem trilha Tá sem cor Vamos aplicar isso agora Então vamos lá O que eu vou fazer Pra deixar isso mais dinâmico? Esse primeiro take Gosto dele assim, ó Gosto dele assim Suave Começa tranquilo Esse segundo já tá muito longo Tá vendo? Então eu vou dar um pouco mais de velocidade Pra ele Como a gente dá um pouco mais de velocidade? Clico em cima do take que eu quero Aqui embaixo nas ferramentas A gente tem uma opção de velocidade Aperto em velocidade Ele ficou vermelhinho Dizendo que ativou essa função E aí você pode jogar pro lado direito Pra aumentar a velocidade em 5x mais Ou jogar pra esquerda 0.12x, né? Que ele vai ficar bem lentão Então eu vou jogar ele aqui pro lado Sei lá Vou jogar uns 2x mais Vamos ver como vai ficar Tá vendo? O movimento já tá um pouco Acho que pode jogar mais Ele ainda tá demorando 5x Vamos ver o que vai acontecer Vamos testar O negócio tá testando Chegou meio rápido Vamos voltar em velocidade Tá 3... 3,5 Legal Já ficou legal Tá vendo? Essas duas cenas Que estavam dando quase 10 segundos Agora já tá dando 4,5 Tá vendo? Tá mais rápido Tá dinâmico Pau Cortou o take de cima Bonito Ó Foi pra esse take em slow Legal Com flare Cortou pro outro Só que esse outro Tá meio parecido Vamos fazer uma brincadeirinha Que interessante Vamos sobrepor Esse vídeo em cima do outro Como a gente faz isso? Eu vou deixar esse vídeo Em cima do outro E fazer aquela bordinha Eu costumo fazer isso muito Nos meus stories Se você me segue Você vê que Eu uso muito dessa técnica Que você vai aprender agora Desculpa Só que eu quero Esse quarto take Aqui eu quero Que vai lá pra cima Aperta Segura Em cima dele E joga pra cima Pronto Tá vendo? Eu apertei Segurei Joguei pra cima Ele já ativou Então a gente joga Aqui em cima Do outro take E o que eu vou fazer? Vou redimensionar ele Vou deixar ele menorzinho Aí fica aquela brincadeirinha Só que eu vou apertar Segurar Jogar ele aqui pro lado Blauf Blauf Aqui vai aparecer esse take Então eu jogo ele Bem aqui assim na agulha Então blauf Chei Chei Pof Boa Fechou O vídeo vai acabar aqui Então eu posso recolher ele até aqui Recolher o de baixo também Até aqui E o nosso vídeo vai ter aí 9 segundos Tá vendo? Mostra aqui no cantinho Pra não ficar assim Pra ficar um pouco mais bonito A gente vai vir aqui em filtros Tá vendo? Ele já ativou essa camadinha O que é essa camada rosa? É o filtro Então Tudo que você pegar Tá vendo? Eu posso esticar pra esquerda E pra direita Tudo que tiver abaixo disso Tudo que tiver dentro desse setor rosa Vai estar aplicado o filtro que você escolher Então aqui em filtros Você pode clicar em filtros Escolher Tem diversos filtros aqui Interessantes e legais Pra gente trabalhar Eu gostei desse HL2 aqui Então aplicou o filtro aqui Então presta atenção Se eu não jogar o filtro no vídeo inteiro Vamos lá Tá assim Puf Tá vendo que ele muda de cor? Depois que passa do rosa O filtro só tá até ali Então eu vou pegar Arrastar ele E jogar Até o final Beleza É isso mano Nosso vídeo tá pronto Tá praticamente pronto Tá praticamente pronto Pra não dizer que ele tá pronto aqui Seria legal a gente botar uma trilha Pra dar uma vida E isso a gente já consegue Também dentro do Videolip Né? Se você vir aqui embaixo Nas opções de áudio Ele tem a opção música Tá vendo? Então ele já tem algumas músicas Som de efeitos Tudo aqui dentro Bom, vou pegar essa daqui mesmo A Summer Acoustic Pop Você aperta na setinha Ele vai começar a baixar E olha que mágico A trilha está no vídeo Você aperta, segura Joga lá pro começo Aí você vai me dizer Cliquei fora Você fala Puta Wesley Sumiu a trilha Não Lembrando Tudo que você adicionar a mais Ele vai estar nesse mixador Ali em cima Então por exemplo Vou clicar Ele ativou o rosa Tá vendo? Ele ativou o meu filtro Mas você fala Puta não Wesley Eu quero o áudio Você clica de novo Ele foi pro áudio Então Cada se eu tiver 100 camadas aqui Cada clique que eu dou Ele vai passando pra uma Duas Três Quatro camadas É uma questão dele É um pouquinho chata Porque tem outros Outros aplicativos de edição Que ele já te dá tudo Meio que separado Como eu falei Ele dá as camadas Pra mim isso não é problema nenhum No Videolip Eu já fiz muita edição pesada aqui E pra mim é muito rápido Fácil Já peguei o hábito É coisa de hábito mesmo Certo? Como a trilha é longa Tá vendo? Eu venho aqui Lembrando Paf Divido Cortei Cortei ela Cortei Jogo fora esse trecho Que eu não quero Jogo fora aquele trecho Que eu não quero E encaixa aqui Pronto Tá pronto o vídeo O que a gente precisa fazer agora? Vamos exportar esse vídeo Então a gente vai criar um arquivo de vídeo agora Pra fora do Videolip É sempre importante você verificar o final do vídeo Tá vendo? Pra ver se não tem, por exemplo Uma camada a mais de filtro Tá vendo? Então esses seis segundos a mais de filtro Vai ficar um black no seu vídeo Na hora que você exportar Então sempre tome muito cuidado E no final dos vídeos Deixe tudo Juntinho Tá vendo? Ele tem uma paradinha meio com imã Na hora que você tá encostando em algum outro objeto Ele dá uma juntadinha já Você vai sentir aí na hora que você estiver editando Bom Então fechou Nossa timeline desse vídeo Ficou assim Como que a gente exporta? Você vai ver um botão ali Exportar ali em cima Você clica em exportar E aqui dentro você tem as opções de exportação A resolução você pode fazer de 360p mínimo Até 4K Então isso é maravilhoso Pelo iPhone 11 Pro que eu tenho Eu capto tudo em 4K Então eu sempre exporto em 4K Por mais que às vezes vai comprimir Dependendo de onde você for upar esse vídeo Mas vale a pena Fica aquela texturinha Fica aquele Bom, como esse vídeo foi captado já 4K Eu vou deixar em 4K mesmo Eu indico você deixar em 1080 ou 4K Mas 1080 pode ficar super tranquilo Que vai ficar uma qualidade altíssima também, certo? Você pode deixar em 24, 25 ou 30 frames Eu costumo deixar em 24 Mas aí você escolhe, certo? Clicando em fotos ele vai jogar na sua galeria de fotos Então vamos lá Exportando o projeto Não fecha o aplicativo enquanto estiver exportando Ele já tem uma mensagem aí, tá vendo? Se enquanto ele estiver exportando Dependendo do projeto ele vai demorar um pouco Se estiver exportando Você sair pra ver outra coisa Vai dar erro Vamos lá ver na nossa galeria de fotos Na galeria de fotos já tá aqui Um vídeo de 10 segundos editadinho Bonitinho Tá aqui exportado Vamos ver como ficou o nosso vídeo? Você viu aí como ficou o nosso vídeo, velho? Ó Vídeo rápido, simples de editar E ficou muito legal, mano Tá vendo? É muito fácil Eu indico demais o Videolip pra vocês Baixem ele aí Vão testando Façam umas captações no dia a dia Vai fazendo esses cortezinhos Que com o passar do tempo Você vai pegando a prática E ele vai virar, mano Você vai fazer com o pé nas costas Lembrando, hein, galera E esse vídeo que a gente acabou de finalizar A gente fez tudo pelo celular A captação eu fiz pelo celular As luzes ali em volta Eram outros dois celulares na lanterna E a edição celular Então a gente teve um vídeo 100% feito pelo celular E se você quiser que eu fale sobre outros aplicativos Também comenta aí A gente vai divulgando aqui Esse vídeo foi especificamente pra dessas dicas básicas Do Videolip O aplicativo que é perfeito pra mim Que eu uso ele há mais de 3 anos E é o que eu sempre digo Bom conteúdo, diferenciado Ele não vai depender do seu aparelho E sim disso daqui Da sua criatividade Da sua resiliência De não deixar o seu equipamento te brecar Certo? Mas é isso, galera Vocês curtiram? Deu certo aí? Se deu certo Me marca lá no Instagram Certo? Os vídeos que vocês forem editando Me marca Vai compartilhando lá Vamos trocando uma ideia Então é isso, galera Espero que vocês tenham curtido mesmo Espero que eu tenha ajudado Nessas primeiras dicas básicas Se você tá no YouTube Já se inscreve Dê aquele like Se você tá aqui no Instagram Também desce like Comenta Compartilha pra galera Que você sabe que também tá interessada na área Porque esse compartilhamento Essa interação ajuda muito Muito mesmo Eu sou Wesley Senna E o Wesley Ensina de hoje Vai ficando por aqui Aquele grande abraço E Hasta luego Brasil Tchau 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 Tchau